Pré novo encontro do grupo de Whatsapp do 1 colecionador A SUPER LODINHA Foi meio que isso aí mano Eu registrei isso aí Segue, bora, bora, bora Bora enquanto não tá chovendo, vambora Mano, não tem nada a ver Aqui, ó, ó Aí é raiz, fi Tem que honrar, tá certo? Pera, pera aí, só um negócio aqui Não, pera, pera Vai cair não, vai cair não, vai cair não Tá me vendo, tá me vendo? Pera aí, pera aí, pera aí, encosta aqui, encosta aqui Mano, tem coisa errada aí Tem coisa errada aí Algo certo não está errado Tem algo certo é que não está errado Mano, por isso que eu falo Tem dia que a noite é foda, viu? Tem coisa errada aí, tem coisa errada E aqui é a SUPER FODINHA Aí conta assim uma imagem Faz a pose do bonequinho aí Nada de tirar foto comigo com o prato na mão Ponto lá, ponto lá, ponto lá, ponto lá Cadê o cogumelo? O cogumelo não está aqui, ó Olha, velho Não, a boca velha Aí Nossa Pera aí, pera aí, pera aí Não, não, está filmando Aí, ó Tinha que ser uma foto Olha o cogumelo aí Rapaz, mano E a bermuda é vermelha E a bermuda é vermelha E está toda rasgada Já vou falar logo Eu não queria mostrar Meu Deus do céu Você está muito A super FODINHA Foi meio que é isso aí, gente